Is this what the people of Bel-Air living like? Like, like, like Você que se liga na Globo São imagens ao vivo Na Vila Belmiro Você vai curtir na Globo Santos Contra o Flamengo Bateu bonito Fiquei esperando balançar a rede Gabriel Descolou o passe na direita Marcação, aperta Falta sobre ele Futebol na Globo Aqui a emoção Casas Bahia Tem de tudo pra você De fraldas a pneus Bateu pro gol Do Flamengo Júnior Casagrande Começa quente a parada aqui, Júnior É, exatamente, Luiz Nessa situação, né Saindo de desmontagem É, a gente vai ver agora, Luiz A maturidade de vai você Conseguiu trabalhar bem Bola curtinha Bateu Chegou pra fazer o corte O William Arão Everton Ribeiro Conseguiu trabalhar bem Tentou a jogada Arrascaeta Gabriel 15 do primeiro tempo Boa bola Sai jogando Trabalhando mal Deu um chutão lá pro ataque Trabalhando com Arrascaeta Bolinha anuncia Que tem gol Na rodada Pé direito Domina Everton Ribeiro Vai E a sobra O chute Saiu meio mascado Mas tinha o endereço Certo Tentou aprofundar A bola é boa Tá aí De novo Recuou Bateu por um gol Espetacular A defesa dele Isso é mais que um gol, né Luiz Toque de cabeça O William Arão Deu uma rifada de bola Bateu por um gol Bateu por um gol Entrou Gol Gol Arrascaeta Trabalhando com Arrascaeta Chama na direita Levantamento Bateu por um gol Do Flamengo E uma última chance Ainda apareceu E a bola E a bola vai pro fundo Da rede Faz o gol Torcedor agora Vai se ajeitando Na poltrona Na cadeira No puff Em tudo que tem direito No cantinho da sala Ele bateu por um gol Ele bateu por um gol Teve a chance De fazer Futebol na Globo Aqui a emoção Vivo O dobro de velocidade Chegou 4G mais Ele tava bem na fita Digamos assim Fita já não existe mais Mas Toca mais a frente Felipe Luiz Olha o perigo Felipe Luiz Vai distribuindo o jogo Tem bolinha aí Que quer falar sobre o gol Luiz Não Eu queria que você falasse O Linha Ele tá louco pra ver o Juninho De locutor aqui Bolinha não sei Que tem gol 3 a 1 pro Atlético Nacional Será que é ele? Não sei Ainda não recebi a informação Bateu pro gol Gerson Tentou o passe Mais a frente Acaba desarmado Bateu pro gol E é só tiro de meta Futebol na Globo Aqui é emoção Meu vivo A vivo no app Vai-se agora Conseguiu trabalhar bem Bruno Henrique A pita Fim de papo No primeiro tempo A pita Pode disparar ao Columbus Assim que a bola rolar Tá valendo Sequência do jogo Tenta a jogada Tenta o passe A bola é boa Arrascaeta Arrascaeta Everton Ribeiro Bruno Henrique Felipe Luiz Bola tocada Gabriel Bateu pro gol E a sobra Se der o replay Se der o replay Não sei não Se não entra Chutão lá pra frente Bateu pro gol Bateu pro gol Vai entrando Gol Muda o curso do jogo Dominou E ele vai Pra de pé direito Tirar do goleiro E mandar pro fundo Da rede Tá tudo igual Se não é um primor técnico A gente tá vendo Um bom jogo hoje Exato Desculpa Luiz Claro Na hora eu esqueci E que bom Porque a gente É um jogo De muita intensidade Com nuances interessantes A Arrascaeta Trabalhando com o Arrascaeta Chutando lá pro ataque Pé direito Pra fora Incrível Tentou a jogada Bruno Henrique Tentou o passe Mais a frente Tenta a jogada Diego Vai distribuindo o jogo Everton Ribeiro Adiantando A bola é boa Bateu pro gol Gol Do Flamengo E uma última chance Ainda apareceu O jogo ganha contornos dramáticos Fez o passe Lá na ponta direita Bola em profundidade Chega rascando E tirando dali 75 minutos Ou seja Meia hora do segundo tempo Dominou Bateu E domingo A turma toda Está de volta Às aulas Na escolinha Do professor Raimundo E logo depois Regina Cazé Esquenta aqui Esquenta ali Esquenta do Oiapoque Ao Chuí Na nova temporada Do Esquenta Acaba desarmado Acaba desarmado Everton Ribeiro Everton Ribeiro Henrique Diego Bruno Henrique Gerson Diego Boa bola Boa bola Boa bola tocada Boa bola tocada O Ilharão Domina Everton Ribeiro Vai levando Diego O Ilharão Bruno Henrique Everton Ribeiro E a bola Vai saindo Em lateral Toque de cabeça O goleiro Defendeu Defesa Talvez a última bola Não há mais tempo Para nada A pita Tudo isso Com aquele destaque Especial Você vê agora No Segue o Jogo Vem aí Gustavo Villani No Segue o Jogo No Segue o Jogo E aí No Segue o Jogo